E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós temos a continuação de Tales from the Borderlands Eu ainda não sei falar direito o nome desse jogo, mas não faz mal não, né? Então vamos ver o que aconteceu no vídeo passado e a gente já continua com o vídeo Tire vice-janitor Reese to sector D-4-5-1 for trash cleanup, because that is your job now, to clean up trash with your bare hands Sorry, you were saying something, I interrupted you It's better we lay low for a bit What? No way, we hit back We're gonna ruin his career How do you plan on doing that? Yeah, Vasquez set up a deal on Pandora for a vault key You're gonna steal something, I figure... No, no, don't worry I've got a car in mind Ah, e eu tô com o fone de ouvido normal mesmo, porque meu headset tá dando um tilt Eita, mira Nossa, que balinha Que é outra O que será que ele achou? Ah, tá bom, o carro veio voando Tá super certo A cara do maluco, gostei na musiquinha é melhor, tipo... Estão na vibe aqui, no meio do deserto, mas tá suave Super lugarzinho bom aqui, ó, sinta a vibe com carinho forcado ali Tá tudo certo Só curte a música Olha, porque ele não é visto que não tá acontecendo nada Ai meu Deus Eu espero que não seja, tipo, uma pessoa muito... Então, tipo, se for uma pessoa muito bonita, você pode atropelar Se for uma pessoa feia, você não pode atropelar Eu não sei o que eu falo Cadê, eu acho que eu escolhi uma respostinha meio ruim Coitada do bichinho Eu não gostaria de não falar a verdade, gente, roubo Tá tudo certo e ruim Meu Deus, ele tá mostrando dinheiro num lugar que só tem gente estranha Ah não, né, esse pedreiro aqui já tá de brincadeira com a minha cara, já começou a fazer barulho agora Lembra que eu tô gravando? Só bosta, não vê barulho o dia inteiro? Desculpa, gente, mas se vocês tiverem a ver um trequinho chato de fundo, é isso O cara ele tá querendo nem tomar mais o que ele pode, meu Deus do céu Vamos pôr champanhe e tudo, depois de voltar com a minha cara Ah, vamos, ele está na baga O traqueiro é brilho, 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 mas eu não vejo o lugar Ah, meu filho, eu acho melhor não perguntar não Eu vou colocar, eu odeio pedir ajuda só pra ele não perguntar Porque eu acho que não é uma boa ideia, né Os caras estavam se socando lá atrás, imaginei Ah, moço, onde fica isso aqui? É capaz de eu levar uma socada na cara Vamos perguntar logo isso aqui Ou se fosse um churrasquinho assim, avô, antes que eu tô com fome Ah, vou começar com licença, mas eu queria falar E aí, cara de gacha? Mas eu vou apanhar a certeza, então eu vou ficar na minha Valeu pela resposta Não é da tua conta, queridinho Dali-se A cidade não é dele E ele tem um machadinho Nós só precisamos de uma informação Deu merda Vocês aproximam aí, grachinha Olha o meu olhar mortal pra você Bom mesmo Ah tá, pô, já deu bota Então, moço, vem com a minha churrasquinha A gente faz os pás Nem o corpo de churrasquinho seu Divulga o seu churrasquinho Sim, sim, sim Ah, tá bom Vamos lá Ah, eu que vou montar o robô Machinha em gama Ela vai vir na Na fúria master, entendeu Não sei o que que é isso Vamos botar a granada Porque eu não sei o que que é o que é o que é baixo Não sei, mano Ah, vem bomba Se prepara Ihá Você vai ver o meu robôzinho chegando Aba, aba Morreu Chegou em estilo, mas né Por que que se chega um robô, viu Se eu enxergar desse jeito Não tem graça não Olha só Nossa, é machinha em gama Caraca, olha o tamanho dela Mano, meu Deus do céu Meu robô é muito bom Ai, caraca, eu vou morrer Ah, tá, meu robô vai morrer Uh, é só o robôzão agora Nossa, atuna Pera aqui Olha, na bundinha Ah, virou de frente Que drogas Vixi, minha gente Agora eu lavo a montanha, mano Você prepara, você falta Não vai adiantar muito não Mas é o que tá mandando eu fazer, né Ai, 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 ai Viu, feifício Vem escolher a granadinha, mano Se ganhar água Ficou bagulho louco Deixa isso, hein Lepinho Vai fazer as suas necessidades Aí no banheiro Puxi Se isso for um banheiro Ih, chegou a bazucona Agora eu cago Ai, meu Deus Calma, vai morrer Nossa, moço Mas você é um cagão também Tem que chamar o povo inteiro Pra testar o registro aí Isso pra rodar que nem louco E lá vai Ah, mano, não Esse cara é muito burro E ainda vai preso no carro Meu Deus do céu Não é um desceão Jureira Ah, claro Pariladrão Na velocidade da cataruga Que eu for O carinha corre Mais que Ui, ui, ui Ui, ui Nossa, calma aí Eu não sei voar ainda Eu buscaria nem algum inimigo Porque eu tava na frente e eles não acertavam Mas tudo bem Vai da merda Vai Eu tô pedindo Ui Mas não tinha uma espinha Meu Deus do céu, calma Ah, tá, pô Eu sou um franguinho Ó, ó Agora vai vir um Falei de luz, mano Respeita Star Wars aqui Ai, tá vindo outro Corre, Peggy Odeio ser coito que me deixa apavorada Ah, tá bunda Tá bunda Tá bunda Ó, só o choque infurioso na bunda Ih, chegou o gordão Vamos nesse aqui, né Primeiro o pequeno, depois o gordão Caraca, cara Caraca, o bicho é indestrutível A roupa dele é doendada, mano Que isso Ai, meu olhinho Caramba, a roupa dele é melhor que a dos outros Ai, vai cair de mim Ui, quase morriso Marcada Ah, lá, vai chato Ai, ui, ui Nossa, que outra E aí, tá com medinho agora, né Então, joaquim Ah, olha o mundo da curiosidade aí Mas cuidado, moço Que eu preciso do carro ainda Pra eu voltar pra casa Ah, tá, pô Deixa eu esconder aqui as caras da perna De um robô Que tá levando o tiro infinito Hora de abalar, mano Estou pra abalar, não é só abalar Porque eu não sei o que eu faço aqui Ah, eu vou utilizar Ah, tá, entendeu Calma aí Ô, louco Agora nós temos uma Machine Gun Bazuca Bomba explosiva de choquinho Agora o bicho vai pegar Que lançador de ganado O nome é Machine Gun Vamos agora Bazuca Lançador de bomba, chapim Sei lá Se foi isso que eu falei Eu nem lembro o que eu falei Que é que tem batata, mano Tá chovendo o homem Nessa parada, literalmente Passar, gente Agora virou um mortal kuma Tipo, agulho Vê se pode Esse modo fatal, gente Trego Ih, agora Ui, cadê minha mão De baluca Que tava levando Usava uma vez De cabalas Foda-se, eu não tinha usado E aí, a parte Deu Nossa, bateu um sono Agora Tipo, eu acabei de fazer Eu não vou mandar ele se destruir Porque eu vou perder ele Evacuar Vai que eu vou precisar Ver ele de novo, né Tem como ele se consertar Lá onde Eu trabalho Ah, tá, pô Então, gente Eu vou parando o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha De que acho que compartilhar Com seus amigos E se inscrever no canal Todas as minhas redes sociais Vão estar aparecendo aqui do lado Junto com a minha caixa postal Se quiser mandar Segue tudo que está lá E me avise em alguma das redes sociais Um beijo pra quem fica E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo